Agora eu vou falar de um carro compacto, robusto e resistente. É, isso mesmo, soube até que sobe muro. Acredite, é um carro invocado, rapaz. É o Super Jimmy da Suzuki. Olha só. Compacto no tamanho e gigante em ousadia. Assim é o Suzuki Jiminy, que você com certeza conhece. Mas será que já conhece a fundo todas as suas habilidades? Então que tal vê-lo de uma outra forma? Olhando assim, fica clara sua estrutura robusta e seu estilo único. Pode até parecer um SUV comum. Mas é só mudar o ângulo para se surpreender e encontrar toda a diferença. Difícil ficar alheio à sua capacidade off-road. Até porque ele encara desafios pesados com a mesma naturalidade com que roda em situações normais. Sim, o Jiminy é um SUV de verdade. Agora, o valente 4x4 da Suzuki evolui em conforto a bordo. E está ainda melhor. O modelo passa a trazer de série a nova central multimídia de 7 polegadas com espelhamento da tela de smartphones Android e iOS. E nem é preciso sair do carro para conhecer outras boas novidades reservadas para o modelo. Uma delas é o novo volante, que tem excelente empunhadura e um diâmetro ideal para uma pegada mais confortável. São detalhes que garantem uma experiência mais agradável, além de facilitar na hora de realizar manobras. Na versão 4 Sport, o volante ainda leva revestimento em couro. O painel de instrumentos, totalmente reestilizado, é outra boa novidade. Agora com visor digital e elementos prateados. Num conjunto que deixou o interior mais moderno e funcional. Uma novidade que deixa ainda mais prática a vida de quem está o volante. Por fora, o destaque está nas novas rodas, que se somam ao conjunto visual forte e marcante, característico do modelo, reforçando ainda mais sua personalidade. E quem garante a disposição de sobra por aqui é o motor 1.3 DOHC de 85 cavalos de potência e torque de 110 Nm. Agora, voltando às peripécias que é capaz de fazer no ambiente fora de estrada, o Drive Action 4x4 do Suzuki Jiminy integra um moderno sistema de roda livre pneumática com caixa de transferência sincronizada e gerenciamento eletrônico, que permite a mudança de tração com apenas um toque no controle do painel. São 15 combinações de marcha entre as três opções de uso de tração do Jiminy. 2WD para o uso urbano com tração traseira, 4WD com tração nas quatro rodas e 4WDL, que dobra o torque e ultrapassa obstáculos com tração 4x4 com reduzida. E as mudanças são com um simples toque no botão. Entre as virtudes do Jiminy está o fato dele já ter nascido com o espírito 4x4 e estar pronto para todos os desafios. São 200 milímetros de altura livre do solo, 41 graus de ângulo de entrada e 44 graus de ângulo de saída, permitindo que esse SUV enfrente as mais difíceis situações. Pelo visto, nada segura mesmo o Suzuki Jiminy. Música